A gente recebe hoje a informação um pouco mais cedo do boletim atualizado sobre o coronavírus aqui em Fran, que você já vê aí na tela, a gente traz a informação no momento em que ela chega pra você que nos assiste ao vivo aqui no JR23. A Vigilância Epidemiológica confirmou, portanto, mais quatro óbitos, subindo para 1.074 mortes pela doença. Os pacientes que vieram a óbito são dois homens com 58 e 50 anos, uma idosa de 93 e um idoso de 69 anos, sendo que a primeira, ou seja, um homem, não apresentava informações de comorbidades, os demais apresentavam comorbidades. Um outro dado importante, foram confirmados 527 novos casos positivos da Covid, passando de 53.081 para 53.608 pessoas. Casos negativos aumentaram de 94.419 para 94.683. Os casos suspeitos caíram de 589 para 566. Os casos recuperados cresceram de 45.221 para 45.451 pessoas. E aí a gente entra também numa outra informação importante, que é com relação ao número de leitos. O número de leitos de enfermaria clínicos está com 33 ocupados de 46 disponíveis, uma ocupação de 71,7%. Dos 15 leitos de UTI SUS disponíveis, 11 estão ocupados, ou seja, com uma ocupação de 73,3%. Os leitos de UTI na rede particular estão com 5 ocupados e os 5 disponíveis todos ocupados, ou seja, 100% de ocupação na rede particular. Tchau, tchau! Tchau, tchau.